Você não está atrasada, mulher? Só um pouquinho. Um pouco mais que um pouquinho. Calma que andou, agora a gente já está chegando. Presta atenção. Aceite que você não está pronta. Seu pai acha que você está perdida, mas você precisa mostrar que está pronta. Eu vou arranjar um trabalho para mostrar que eu dou sim conta das coisas sozinha. O que você está pensando em fazer? O Hotel Maia Eco Resort está contratando jovens com ou sem experiência. É, gente, isso é incrível. Sejam bem-vindos ao Maia Palace. É, vem aqui. E que vila é essa? Aqui é a Vila Biguá, onde moram os pescadores da região e também vários funcionários lá do Maia. E aqui quando chove muito, esse rio calma, tu sobe bastante. Eu já tinha falado sobre o jogo do Contente antes. Poliana, ninguém se importa com esse jogo. Gente, isso não pode ficar assim. É que a construção da areia foi feita de maneira totalmente responsável e regular. A proposta é só do que vai ser da gente com a Linde e você tem que ir posterior. É sobre confiar e acreditar que mesmo, em meio à pior situação, a gente pode reagir e tornar as coisas melhores, mesmo que pareça impossível. Espero que eu não me arrependa disso. Oh, pelos meus cálculos, as possibilidades de acontecer algo na estrada e no hotel... Silêncio, Sarah. Silêncio, Sarah. indie Stars